Olha, um jovem de 25 anos, desempregado, perdeu R$ 6.483,71 após caírem em um golpe em Poços. Para a Polícia Militar, a vítima relatou que o dinheiro foi transferido ao golpista via Pix. É, gente, foi feito transferência para a mesma chave, foram nove transferências, variando entre R$ 480 e R$ 999. Ainda segundo relatos da vítima, ele entrou em um site de compra e venda para anunciar um notebook. Uma pessoa que se passou por outra compradora, disse que ficaria com o aparelho. O rapaz disse que acreditou que falava pelo WhatsApp com algum funcionário do site e que foi convencida que teria que pagar algumas taxas para poder concluir a venda. Peraí, quanto que vale o notebook dele? Que depositou mais de R$ 6.000. Pelo amor de Deus, foi dito que o valor das taxas seria restituído assim que a... Pelo amor de Deus, meu amigo, você me desculpa. Ah, meu amigo, você me perdoa. Mas me desculpa, eu não vou falar o que eu estou pensando. Eu vou me segurar aqui. Só depois das nove transferências. Eu estou passando mal, gente. Traz um copo d'água para mim. Depois de nove transferências, ele desconfiou que poderia ser o golpe. E questionou quando seriam realizados os estornos. Oh, meu amigo! Aí foi bloqueado, como diz o Marcelo. Aguarde e confia. Desculpa, eu ri da história. Mas vai ser inocente assim lá em Júpiter, lá em Marte, lá em Saturno. Eu... 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 Eu...